Trouxe o chapéu do vaqueiro que anda na fazendola A viola nordestina e os meus cordéis na sacola Belezando o canal, eu, você e a viola Alô amigos, internautas, você que gosta de cantoria Que gosta da cultura do povo Eu sou o poeta Rafael Neto e esse é o primeiro vídeo do canal Eu, você e a viola Canal que tem o intuito de fomentar, difundir e divulgar a cultura do repente A cultura do cantador de viola, a cultura do poeta de bancada, cordelista E vamos mostrar causos, histórias de cantador Vamos fazer cantorias também com outros cantadores Quando aparecerem na nossa região O cantador de viola é um artista do planeta que faz um show 100% de improviso E nenhum artista se expõe a tanto O poeta de bancada se senta, escreve E se ele não gostar do texto ele rasga, ele apaga, ele refaz E o repetista é o único do planeta Terra que faz improviso E se ficar errado, tem que ficar errado Não tem como consertar, não tem como corrigir Porque é tudo feito improviso O poeta Pinto Monteiro está rolando a minha do livro com o Lourival E ele diz Certo dia eu passeando nas terras do Ciritó E vi o prazer de almoçar na fazenda de Cobó E comi até me fartar Da traíra, dá pra ira um mocotó O Lourival sabendo que mocotó é traíra, é um peixe e não tem mocotó Foi o que ele disse? Respondeu com ironia o poeta Pinto Monteiro Houve muitos pescadores de Adão Houve muitos pescadores de Adão até Jacó De adeptos de Moisés e dos filhos de Faraó Mas nunca houve quem visse traíra com mocotó Pinto Monteiro faz canto de ironia Era um dos cantadores fora de série pra dar resposta Espirituoso pra dar resposta Ele diz Era uma macacotó Que a fazenda de bacia Mataram-me ao cume dela Qual chamavam traíra Agora você me diga Se é verdade ou mentira Repente é isso Repente é ser espontâneo É usar o que está acontecendo no momento Pra fazer o verso na hora Se você gosta de cantoria Não se esquece, viu? Dá aí o like E ativa o sininho pra você receber as notificações Nós sempre vamos estar gravando vídeos com o melhor da cantoria Eu lembrei do 4 Valdir Teles Valdir Teles no festival Estava a esposa e a filha na primeira fila Assim dizem os cantadores E vai passando na oralidade De cantador pra cantador Pra ouvinte Pra fã Pra apologista Dizem os cantadores Dizem os cantadores Dizem os cantadores Se eu morrer em Jesus Derre a vida novamente Eu quero os mesmos filhos Com uma mulher diferente E uma só pra duas vidas Não tem satanás que a coisa A cantoria tem muito isso Nos embarques Né? Nos desafios Nas porfias Nas pelejas Eu lembrei do poeta Poeta Loro Branco Loro Branco cantando com outro cantador O cantador disse que ia fazer uma visita na casa dele E aí ele disse Não chegue na minha casa Minha casa é muito feia De um lado é um cemitério E do outro lado a cadeia De um lado tu come terra E do outro tu come feia Tá gostando do vídeo? Aproveita e compartilha nas redes sociais Manda pra o pai Pra um tio Pra um avô Que gosta de cantoria Que gosta dessa manifestação cultural Meus contatos para show 75 9 911 2108 E também é o meu zap E o outro contato é o 89 9 94 20 3 74 Ó Valeu Estamos juntos